E diretamente do Brás em São Paulo eu vou apresentar pra vocês o Rei das Malhas, o lugar mais barato pra você comprar multimarcas até o 16 e temos adulto também. Aqui você encontra o melhor produto, a melhor marca, se você quer conferir tudo isso e muito mais, roda a vinheta! E olha que maravilha, retornei aqui ao Rei das Malhas, segundo andar da Galeria Pajé Brás, o melhor lugar de comprar. Gente, a gente ainda tá no meio do inverno, mas eu tenho muita novidade de inverno. E o melhor são as marcas, né? Brandli, Mar e Sol, Pula Bula, são as marcas mais renomadas e desejadas aí pro público e o preço daqui nem na fábrica você encontra. E olha com quem eu tô, com a Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bem? Tudo joia! Vem pra cá, Paula, vamos bater um papo, vamos vender, vamos levar a mercadoria pra todo o país. Não conhece a Galeria Pajé Brás, é Rua Rânima, aqui no Paris. A loja é 2006, tá? Marca no seu bloquinho se você vende ônibus de excursão. Paula, a gente tem muita novidade até o 16, até o 16, no infantil, infanto juvenil, né? Vamos começar daqui, Paula? Vem pra cá. Gente, a gente vai falar de conjunto, tá? Olha só, conjunto Brandli, conjunto Brandli, conjunto Pula Bula. E aqui, ó. Ó, a variedade que eu tenho, o frizz aqui na marca é Brandli, gente. Olha, essa marca eu nem preciso falar muito, vocês conhecem muito bem. Você tendo aí na sua loja, aí tem Marisol também, você tendo aí na sua loja, pode ter certeza que é sinal de venda garantida. Isso, é isso, Paula? Isso, eu tenho com capuz também. Com capuz. Gente, já vamos fechar o inverno? Eu falo que o inverno é o dezembro do comerciante no meio do ano. Quem não vender no inverno, você pode ter certeza, vai vender agora só no final do ano. Então, corre pra cá, Rei das Malhas Galeria Pajé Brás, você vai comprar tudo isso e muito mais. Paula, nós temos conjunto, eu já vou falar de preço, a partir de R$ 39,99. É isso mesmo, Paula? Isso. Vem pra cá, você vai receber sua mercadoria toda plastificada, conforme manda o figurino. Ó, numeração até o 16? Isso. Do 2 ao 16, é isso? Do tamanho 1 até o 16. Ah, do tamanho 1 até o 16. E é muito fácil de achar. Galeria Pajé Brás, 2006, a loja aqui, ó. Eu tô falando de muito inverno, porque é a hora, chegou a hora pra você vender e ganhar dinheiro. Paula, conjunto masculino e feminino? Isso. Conjunto masculino e feminino. Ó, flaneladinho da Brandly. Flaneladinho da Brandly. Nós temos uma infinidade. Olha esse que lindo. Sabe aquele modelinho blogueirinha pro inverno? Gente, olha que conjunto lindo. Esse aqui é Mundi, né? Que é do mesmo segmento da Brandly. Esse aqui, Brandly Bolso Canguru. É o lugar que vende mais barato. Mas olha, eu vou aqui dar uma... Vou dar uma cutucada aqui pra saber se tem um preço melhor pra... Como é o primeiro dia gravando aqui, mas já é minha parceira de outros segmentos, tá? A gente vai ter um preço bem especial pra vocês que tá aí do outro lado. Gente, modinha blogueira, olha só. Olha essa da Mundi, que lindo. E aí são aquelas peças diferenciadas, toda flaneladinha. Olha, gente, olha a riqueza de detalhes que agregam valores à peça. A partir de 39... Olha no tie-dye, olha que lindo, com brilho, com glitter. São detalhes que agregam valores à peça. Agora, aqui nós temos do 1 até o 16, a partir de 39,90. 39,99. Aí, olha essa daqui que linda. Muito inverno, muito inverno, mas eu vou falar de verão também pra vocês. Mas vamos frisar no inverno, né? Já vamos acabar com o estoque aqui do Rei das Malhas? É isso mesmo, vamos acabar com o estoque, porque o preço aqui tá o melhor do Brasil. E eu tenho uma promoção que eu vou lançar aqui pros meus seguidores. Os 50 que entraram em contato agora, olha só, é... Acaba rápido. Brandili, Paula, quanto, Paula? 30 reais. 30 reais. Olha só, gente, conjunto eu tô falando. 30 reais, flanelado. Olha esse aqui, que lindo. Então, corre, senta o dedo nesse telefone aqui na barra do vídeo. Já faça seu pedido rápido. Já te falando que a gente envia a partir de 600 reais pra qualquer lugar do Brasil e pode ser variado. Então, conjuntinho da Brandili, mundo e outras marcas, por 30 reais o conjunto. Não é uma peça só, é um conjunto. Agora, senta o dedo rápido, faça seu pedido. A gente envia pra todo o Brasil a partir de 600 reais. Olha, já vou dar uma dica. Se entraram em contato e as meninas falarem, nossas colaboradoras aqui da loja, já acabou a promoção. Foi por tempo limitado. Não foi ilimitado, não, tá? Acabou, gente, acabou. Quem entrou em contato e fez o seu pedido, ou comprou mais rápido, ou veio aqui na Galeria Pajé Brás, número 2006, vai sair na frente que vai pegar o melhor preço. Não é isso, Paula? Isso. Bem pra cá. Olha só, além de muita novidade, nós temos brinquedos. Ó, brinquedos, gente, deixa eu te falar, brinquedo logo, logo, tá chegando aí. O mês de outubro, dia das crianças, logo, logo. Gente, a gente já passou do meio do ano, né? Nós já estamos no mês de julho, agosto, setembro, outubro. Falta dois meses pra outubro. Comece já a garantir os seus brinquedos. 15 reais no atacado. A gente vende varejo também, com preço diferenciado, é só vir aqui na loja, tá? Vindo aqui na loja, nós temos um preço diferenciado. Essas bonecas aqui, 20 reais. Aquilo ali é o quê? Um telefone? Isso é uma caixa eletrônica. Uma caixa eletrônica? A variedade de brinquedo, boneca, a partir de 15 reais no atacado, não é isso? Isso. Maravilha. Vamos lá, falando de conjunto de verão. Eu mostrei inverno, mas nós temos muito verão. Verão tem ali, gente, ó. Verão a partir de quanto, conjuntinho? A partir de 25 reais. 25 reais, a partir de 25 reais. Gente, não deixem de vir aqui visitar a nossa loja. É Rei das Malhas, aqui no segundo andar da Galeria Paz de Brás. Muita novidade pra vocês. Não deixem de visitar. Tô falando pra vocês. E olha, quem não vier vai perder essa promoção, tá? Vai perder essa mega promoção. Então, falei de muito infantil, infanto, juvenil, mas aqui eu tenho adulto também. Olha que camisetas. Nossa, mas aqui... É só isso mesmo, Paula? É só esse preço? 20 reais? 20 reais. A partir de 20... Olha essa no tie-dye, que linda. Essas são as marcas. BGO. Olha, 100% algodão? Isso. Ô, gente, é a melhor qualidade, é a melhor malha. Ó, 20 reais, 20 reais, mas eu tenho camisa polo também. Quanto, Paula? Da gosto, tá saindo 60 reais. 60? Mas tem a partir de quanto? 39,90, é isso? Isso. Maravilha. Eu tenho camisa polo aqui a partir de 39,90. Olha essa, que linda, gente. Cobre gola, tá? Tapa gola, como vocês fizerem. Nós temos numeração PMG e GG. Ah, esse é o G, é? Olha que linda. Dá um gosto. Linda, linda, linda. Com punho na manga. Ó. E é um super tecido, tá? Essa aqui custa quanto, Paula? 60,90 a cada. 60 reais, mas temos aqui a partir de 39,90. É o lugar que vende... Ah, que linda, bem básica. Quanto tá essa? 40. 40? Olha que linda. Olha que delícia essa malha. Ó, 100% algodão. Maravilhosa. Aqui nós temos adulto masculino e feminino, claro. Nós temos essas t-shirts aqui com aplicação na viscolaica. Quanto? A partir de quanto essas blusinhas? Tá saindo 30. 30 reais? Maravilha. Moletom. Falei muito de inverno. Nós temos uma variedade bem grande de moletom masculino e feminino. Ó. Com punho na perna. Super bem acabado. Com bolso. Moletom a partir de quanto? 40 reais. A partir de 40 reais. Pra muita gente que tava procurando as joggers no xadrez, aqui é no bengaline, com elástico, com bolso. Nós temos nesse modelo, nesse modelo, quanto, Paula? 30 reais apenas. 30 reais apenas. Falo pra vocês que é o lugar mais barato pra comprar infantil e infante juvenil, as multimarcas mais desejadas do Brasil, Brandili, Marisol e Pula Bula, né? Isso são as mais desejadas. A partir de 39,90, lancei uma promoção aqui maravilhosa de 30 reais. Agora seja rápido, tá? Se você entrar em contato com as nossas colaboradoras aqui no nosso marketing e já ter acabado, infelizmente, você vai pegar a de 39,90, que tá muito barato também. Não é isso, Paula? Qual o recadinho que você passa pros nossos clientes, novos inscritos, seus novos seguidores? Pra aproveitar a promoção da loja, conferir as novidades. Isso! Levar bastante roupinhas pros seus filhos. Com certeza. Aqui, gente, é a oportunidade pra você sair na frente e adquirir sua independência financeira. Ó, em loja de departamento, Brandili, você não compra por menos de 90 reais, 80 reais. Não é isso, Paula? Isso mesmo. Pra quem tem filho aí, sabe que o preço de Brandili, 89,90, 99,90. Aqui você vai pagar 39,90. E a mega promoção de 30 reais só aqui no Rei das Malhas. Horário de funcionamento, Paula? Das 6 às 4. Das 6 às 4? Das 6 da manhã até as 16. E agora vou falar pra quem ficou comigo até o final do vídeo. Isso! Pra quem fica comigo até o final, ganha a melhor fatia do bolo. Você sabia que comprando a partir de 600 reais, a gente parcela em 5 vezes no cartão de crédito. Olha que maravilha! Além de comprar barato, você vai ter muitos dias pra pagar e parcelado ainda. A gente parcela em até 5 vezes no cartão de crédito. Pra envio, a gente aceita transferência bancária, o famosinho Pix, claro. E vindo aqui presencialmente, cartão de crédito, parcelamos em até 5 vezes. Paula, muito obrigada, tá? De nada. Você vai encontrar a Paula aqui. Tem mais duas colaboradoras. Como que é o nome das meninas? A Ana Júlia e a Elisa. Elisa. Nós temos aqui também a Ana Júlia e a Elisa, que faz parte aqui do nosso grupo de colaboradores aqui da loja. Segundo andar, 2006, não esqueça, marca no seu bloquinho. Não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui do Rei das Malhas. Beijos e próximo vídeo.